O que nos dá motivação, as pessoas muitas vezes não entendem. Meu nome é James Clebin, tenho 23 anos, nasci no Rio de Janeiro, moro em Belo Horizonte a 10. Eu sou um triatleta profissional há 15 anos. O triatleta são as 6 rodaidades, natação, bicicleta, corrida, juntas. A natação a gente percorre 1500 metros, já pega a bicicleta e já sobe para 40 quilômetros. E a corrida são 10 quilômetros, isso tudo dá em torno de 1h45, 1h50. As pessoas se horrorizam muito, as pessoas se impressionam muito. Meu gasto calórico é absurdo, é coisa de 5 a 7 mil calorias por dia. O ser humano normal gasta 1.500, 2 mil calorias. Cada atleta busca motivação numa coisa, às vezes na parte financeira, às vezes estou fazendo essa competição, quero ganhar pela minha mãe que faleceu, ou por fulano. Então é difícil a gente saber lidar e trabalhar com isso. É bom ter um psicólogo do esporte para poder te ajudar nesse quesito. e o que mais nos limita é a parte emocional quando você não consegue tê-la sob controle. A gente tem que estar sempre focado e buscando motivação nas mais diversas coisas. Eu geralmente participo de 20 competições por ano, até que é bastante. Mas são apenas 20 dias que eu tenho que mostrar todo o meu trabalho. Então ali eu falo, não, dá o sangue, vai até o final. E a gente já está acostumado a estar numa situação de dor, de desgaste excessivo, porque o treino a gente já se submete a isso. O nosso treino é justamente para aprimorar a nossa capacidade física e para aprimorar a nossa capacidade de sentir dor. O momento mais doloroso... Isso é a mudança de uma modalidade para outra, seja ela natação bike ou bike corrida. A gente fala que o triatlon são só as três modalidades. Tem essa quarta, que é a troca de uma modalidade para outra, que define demais o resultado final. Eu não ia, eu tinha que acordar de madrugada e aqui eu acordo às vezes às 9 horas da manhã para fazer o meu treino. Minas tem um clima muito bom. O frio é um frio que é intenso, mas permite eu sair para pedalar, permite eu sair para correr, nadar. E o calor também. As duas extremidades me permitem treinar e me exigem até um pouco de capacidade de frio e calor necessárias para a minha competição. Já me considero mineiro já. Em 2005 eu saí da região sudeste do país pela primeira vez para competir. E foi para o Havaí, mundial de triatlon amador, onde eu fui campeão. E lá eu conheci ela, começamos a namorar ali e hoje estamos já há 11 anos juntos. Ela tem que ter o mesmo sonho que eu de ser atleta olímpico. É muito difícil a pessoa de estar junto entender, assimilar, aceitar toda a minha vida. Essa minha vida toda dedicada a isso. E ela sendo atleta amadora, ela consegue entender um pouco das minhas dores, do que eu preciso. Mas é uma vida que pouca gente consegue assimilar, consegue entender. A largada do triatlon com os Jogos Olímpicos do Rio vai ser em Copacabana. Lá eu vou ter a família. Quem começou no triatlon comigo é um ponto a favor, que eu não estou acostumado, mas que certamente vai ser bem proveitoso da minha performance no Rio. São 55 homens, claro. Todos têm chance, eu digo que uns têm meio por cento, outros têm cinco por cento. O triatlon tem tantas variáveis externas que eu acho que o resultado é possível qualquer atleta estar no pódio. O que eu tenho na vida hoje vem do triatlon, vem da prática do esporte. As pessoas até perguntam, o que você vai fazer daqui a alguns poucos anos quando deixar de ser aberto? Eu falo, não sei, eu não me vejo não praticando esporte.